Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 Buyout Super Programa que vai no canal todos os dias às 9 horas da manhã. Então se você não quer perder esse aqui e nem os próximos que vão sair, inclusive agora 10 carros cringe. Mano, isso é difícil, né? Você sabe o que é cringe? Daqui a pouco você me conta o que é. Primeiro a galera vai se inscrever aqui no canal, já vai dar aquele like para fortalecer. Obrigado. O que seria cringe, você que é minha advogada e sabe tudo? É algo que é muito velho. Velho e velho? Eu não sei, I'm joking, I don't know. É vergonha alheia, velho. É velho, vergonha alheia, é tudo isso, é tudo junto, tudo começa com vé. Né, vé e vergonha. Processo. Processo, isso é uma processa, editor multi. Bom, em primeiro lugar uma coisa que, assim, me parece muito cringe na real assim. Mano, vem do Taurus sem dúvidas. Era dívidas. Sem dúvidas. Sem dúvidas, sem dúvidas, 30 mil quilômetros. Nossa, barato. Nove pau ele tá pedindo nesse Taurus aqui com 30 mil quilômetros e parece que o carro tá inteiro. Mas mano, esse carro ele é muito vergonha alheia, mano. É assim, é tipo, eu fico imaginando assim, o que as pessoas pensam se tiverem dentro desse carro? Eu gosto. Você gosta? Eu gosto. O que é ela, hein? Nove mil reais. É, nove mil reais. E isso é muito barato. Trinta mil quilômetros rodados, sem dívidas, apenas 2020 e 2021 GRT. Eu não faço ideia do que é isso. Carro com bloqueio judicial. Andando perfeitamente original, perfeito para retirar de peças ou colecionador. Mano, o colecionador vai guardar um carro com colecionador de quê? De bloqueio judicial? De processos. De processo? Existe colecionador de processos? Além de mim? I know some guys. É? Além de mim tem outros? Ah, a lote, a lote. Nossa, não sabia, Kevin. Bom, tá aí, vai. Processo? Desculpa. Processo, processo. Segundo lugar, agora, o carro mais vendido da Renault no Brasil. Não, dá um passe. A maior vergonha, velho. Simbol, mano. Esse carro é feio, mano. Mano, olha o tamanho desse farol, velho. Ele é desproporcional para o carro, mano. Desnecessário. Sério. Ô, Kevin, parece a barriga do gordo esse farol. Parece a barriga do gordo. Mano, assim, ó. Eu vou falar, é um absurdo. Mano, olha o tamanho desse bagulho. Eu não consigo olhar para ele sem dar uma cringeada. Cringe. I don't know what it is. Cringe. Ainda. Mano, assim, ó. É muito zoado esse carro, velho. Too much zoado. Sério. Ele parece um carro velho novo. Indiano. Indiano. Looks like a Tata. Nossa, é. Pode crer. Mano, horroroso. 18.700, velho. Assim, ó. Esse carro, se você vender, você tem que dar festa na sua casa. É. Two felicidades, né? É. Uma comprando, outra vendendo. Carro completo funcionando perfeitamente, sem nada para fazer documentação. Pneus seminovos, oito válvulas. Pneus, oito válvulas. Pneus seminovos, oito válvulas. Mano, por que o cara escreveu, tipo, oito válvulas? Eu acho que ele é como se fosse um super negócio. É, quer dizer, esqueci. É, porque ele acha que é really good, né? É? Deve ser, né? Really good. Mano. Velho, ai meu Deus. É processo. Em terceiro lugar agora. É barato. Mano, doblô Essence 1.8, quatro portas, dois mil e vinte. Usado de locadora, deve ter quilometragem, vamos ver o que que é, né? 50 mil quilômetros. Really barato, mano. Ó, atendimento online entregue em casa. Mano, é quase uma oferenda de uma cuba sendo entregue na sua casa. Você diz que é porcaria, né? Você liga lá e eles entregam pra você um doblô. Esse é o ai merda, né? Ai food ai merda. É, tem o ai merda. Very nice. Processo, processo. Olha só isso aqui, mano. 75 mil reais nessa bosta. Really barato. Pô, olha só que fotos boas, hein? Que você tirou, hein? Nossa senhora, não pode falar o nome. Muito nome aqui. Olha só, foto, ó. Não tem uma foto de dentro, não tem foto do capô aberto, não tem foto... Mano, foto só... Eu tô com medo de apanhar, porque... Eu tô com medo desse doblô. Tem outras versões mais feias. Essa doblô não tá tão feia, velho. Não, para, velho. Você vai falar que é bonito agora, mano. Não, não é bonito. Não é bonito. Olha isso aqui, velho. Dá aqui, por favor, mano. Bate nele no bagulho. Não, por favor. É processo. Processo! Ai, esse dói... É duro. Bom, se você quiser ver 10 casos pra você comprar com a bosta de uma doblô, clica aqui em cima, dá uma olhada, assiste esse vídeo que é legal pra caramba. Isso é cheio de vídeo. É um vídeo de merda. Em quarto lugar agora, Galloper Hyundai 1998 13,5. Já deu vontade. Já deu vontade. Mas, ó, a vontade vai passar rápido, ó. Olha as suas fotos, ó. Desse lado ela parece que tá boa. Aí aqui você vê que tá faltando uns bagulhos. Um para-choque. Um para-choque, né? Aí aqui tal... Pá... Olha! É um Dalma, tá? É um banco de Dalma. Pô, legal. Gostei. Mano, aqui atrás, velho, o que que é esse bagulho aqui? Ele tá defunto. Mano... Isso é gás, irmão. Eu não sei o que... É gás, mano? Com certeza. Eu não sei, velho. Com certeza. Ele não fala que tem gás, mano. É gás, irmão. Ele não fala que tem gás. É assim, então. O carro é movido a... Não, mano. Eu acho que esse cara tinha algum bagulho aqui que ele largava aqui. Sei lá. Bom, carro normal, rodando normal, só que o óleo está baixando. Tá explicado. Ok, normal. Todo carro... Bateria nova, para-brisa novo, não está funcionando a tração e o ar. Todo emplacado. Todo emplacado. Tem placa em tudo no carro. Tá placa no paralama, placa na porta, placa no tempo. Proposta? Faço proposta. Eu pago 4.500 reais, velho. Você vai levar, então. Porque a minha proposta é 3.000. 3.000. Se você quiser, a gente pode rachar 4.500. Não. 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 Eu quero 3.000. É seu para você fazer bagunça, né? Morar, morar, quer morar. Por os cachorros para passear. Ah, entendi. Legal. Vou levar lá no pântano, solta e vou embora. Cadê? Solta no pântano, brinca, sujo, entra no carro e casa. Quinto lugar aqui agora, Renegade 2018. Mano, 2018. Flex, longitude, quatro portas automático. Mano, o bagulho é 2018, 92 mil reais, velho. Sério, qual o problema do pessoal? Eu conheço um cara que comprou uma dessas. Conhece? Esse é o senhor. Ah, não. É para minha mãe. Mas ele pagou 55. É, ele pagou barato. Ele falou para mim. Na verdade, o careca tinha que vender, porque agora ele vai ganhar uma grana. Vai ganhar uma grana. Obrigado. Desculpa. Mano, assim ó. De verdade, mano. 92 mil reais aqui, ó. Muito cringe, velho. Tô com vergonha. Uh, realmente cringe. Realmente. Obrigado. Hoje, nós temos... Boxcar Club! Meu Deus! É, é, é... Isso é novo, desse mês. É desse mês? É. É muito barato. Todo mês você recebe uma caixa misteriosa na sua casa. Vem uma camiseta cortamente ferreira aqui. Cupons de desconto em várias lojas. Cheirinho. Peça pra carro. Mano, ó. Vem vários bagulhos legais aqui, mano. Ó, silicone spray. Cheirinho. Adesivos. Muito legal. A card colecionável. E um bom t-shirt. Um bom t-shirt. Ó. Eu tava com essa aqui ontem, hein. Real man usa três pedaços. É, homem de verdade usa três pedaços. Bom, vai aqui, link na descrição. Garante o seu Boxcar Club lá agora. É nóis. Tamo junto. Certo? Nós estamos juntos. Em sexto lugar aqui agora, Corolla XEI 1.8 Flex 2009 blindado. Mano, isso é muita vergonha, mano. É, um monte de vergonha. Corolla, já é conhecido como vovorolla. Aí você vai lá e me compra um desse aqui, blindado. Né? Mano, aqui ó. Tá pedindo... Nossa, quase matou a produção. É... Mano, assim ó, de verdade, mandou fazer um detalhamento aqui no carro. Será? Talvez? Não sei. Mano, aqui ó. Ela tá vendendo por 39 mil reais, velho. Eu... Puta. É muito... Mano, 118 mil, 40 pau... Não calda 29 mil reais. Meu amigo tem uma, tem uma, não sei. E... Quatro quilômetros por litro em álcool. É legal, hein? É blindado também. É legal. Cara, a Forrester faz isso e anda muito mais, velho. Verdade. Bom, em sétimo lugar aqui agora, é... Temos o Sang Yong Kieron. É light. O famoso, é... Como que é? Mercedes, né? É... Mercedes Engine. É, o pessoal coloca. Não é, mano. Foi desenvolvido só em parceria com a Mercedes. É um motor. Motor é Mercedes. Mano, é desenvolvido em parceria. Não, esse é Mercedes mesmo. Isso é um Mercedes. Os novos são... Esse é Mercedes mesmo. Então, beleza, velho. Você comprou um Mercedes agora, chinês, indiano, sei lá o que é. Coreano. Coreano. Pelo nome de... E daí você finge que é um Mercedes, tá bom? O design dele é muito arrojado, muito cringe. É diferenciado. Ó. Mano, o volante dele é cringe, velho. Olha a quantidade de botão que tem no volante, velho. Aleatório. I like. Mano, assim ó, de verdade. É 4x4, 2.0, 16 válvulas, XDI. Que é turbo diesel. Diesel. I like. Mano, o cara tá pedindo esse carro, 45 pau, ele é ano 2011 e tem 120 mil quilômetros. Faz proposta agora? Proposta. 35. 35? 35. Mano, você mandou um 35? Mano, esse carro é muito louco, velho. É horrível, mas é um puta carro. Nossa, mano. É um puta carro. 35 mil reais. Puta carro. Puta carro. Nossa. Oitavo lugar agora, o pessoal tá... Eu acho que ela é... Eu acho que ela é... Você tomou uma branquinha? Uma branquinha. Tomou de manhã? Na padaria? Um monte de branquinhas. Um monte de branquinhas. Um rabo de galo. É. Em oitavo lugar aqui agora, a Sherry QQ 2012, 11 mil e setecentos, velho. Olha lá, várias fotos aqui do Sherry QQ. Eu tiro os onze e dá pra ele. Eu acho que é câncer. Volta. Pera aí. É câncer. Câncer. Câncer no volante. Tem um câncer no volante. É realmente. Bom, Sherry QQ 2012, 85 mil quilômetros. Pequenos detalhes na pintura e nos bancos. Tudo funcionando. Suspensão toda trocada recentemente. Revisão feita recentemente. Falou recentemente duas vezes, eu não acredito. É... Onze setecentos. Eu pago setecentos reais. Em nono lugar aqui agora, enquanto a Kellen trabalha, ela recebeu um contato agora de um cliente muito importante dela. Mano, Lifan 320, velho. Um Mini Cooper Wannabe, velho. Isso daqui é assim, mano. Queria ser um Mini Cooper, mas eu sou uma bosta. Velho, esse carro é 2012, tem 112 mil quilômetros e o bêbado está pedindo dezoito mil reais, velho. Dezoito mil reais. Olha as rodas Chora Boy. É, Cunt the Park of Bêbado. Ó, ele... Mano, sem brincadeira, mano. Ó, interior caramelo. Interior caramelo. É... Mano, assim ó, de verdade. Dezoito mil reais num Lifan. Com... Com as rodas de Chora Boy. Vamos ver? Nossa, realmente não. Realmente horrível. Realmente... Realmente horrível. É, faz proposta, Kellen, no Lifan? Faço. Dois. Dois. É, Kellen paga dois mil. Eu pago dois mil e cem só pra ganhar da Kellen pra usar na Destrucção da Arbelto Super. Não, não. Projeto. Projeto. É, tirar motor original, motor AP Turbo. AP Turbo. Tracking. Legal. Em décimo e último lugar, aquele carro que eu fiz uma descrição muito boa que eu não vou poder falar agora de novo, senão vai ter que ser multado. É. Quarenta e quatro mil e oitocent numa Marrinda 4x4 diesel super completa. I like. 2013, 170 mil quilômetros, velho. I like, I like. Como que você gosta disso, Kellen? I like, velho. I like. Como que você gosta disso, Kellen? Olha que coisa estranha. Mano, você sabe o que que vai acontecer se você bater esse carro um para-choque do Marrinda? É... Sem para-choque. Sem para-choque, né? Ou vai naquelas casas e faz de metal que faz esse carro de trilha, né? É. Também pode ser. É que é caro. Timo de carro. Mulher de fliba. Quarenta e quatro mil e oitocentos reais, Kellen. É, proposta, proposta. Quanto? Thirty. Nossa, Kellen paga trinta. Mano, vende. Você, dono desse carro que é meu chará. Mano, liga para a Kellen aqui e fala trinta. É, eu posso aceitar troca no podrito, pau a pau. Pau a pau? Mano, aí não é negócio. Aí não é negócio. É negócio, é negócio. É negócio, é verdade. Bom, galera, se vocês quiserem ver agora dez carros chineses para você comprar agora, clica aí em cima. Erros... Desculpa. Erros do esporte para os meus amigos aqui. Bolinha para se inscrever no canal. Dá um pulo aqui na nossa super história. Tamo junto. Follow me on Instagram. Bye, bye.